Eles querem que você se sinta mal, pois assim eles se sentem bem Eu nasci pobre, mas não nasci otário Eu é que não caio no corpo do vigário Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada Chega com respeito na minha quebrada Eu não vim pra me explicar Eu vim pra confundir Eu não vim pra me explicar Vem cá seu cú de burro, eu vou te dar um esculate Sua atitude é de playboy porque sua vida é muito fácil Vencer na vida no mundão é pra quem tem coragem Um dia eu levo ela pra ver o pôr do sol da laje Tamo aí na atividade Tamo aí na atividade Tão aí na atividade Me passa que vem do surfe, me passa que vem do skate Passa que vem do coração, me passa que vem da mente Me passa que vem do surf, me passa que vem do skate Me passa que vem do coração, me passa que vem da mente Eles são gente, mas não são gente como a gente Eles são gente, mas não são gente como a gente O meu estilo de vida liberta minha mente Completamente louco, mas um louco consciente Tão uma inatividade Tão uma inatividade Tão uma inatividade Agora sim O quanto é precioso o nosso tempo A gente tem que dar valor Certas coisas não tem preço O fato é que a gente tem que se preservar Viver intensamente com a cabeça no lugar Não, eu não me sinto mal Eu sobrevivo a todo lixo, todo ódio Com amor eu sou o valor das coisas simples Eu dou valor pras coisas simples Não, eu não me sinto mal Eu quero mais é que eles queimem na fogueira das vaidades Eu dou valor pras coisas simples Eu sou o valor das coisas simples Mas me diz então o que da vida posso ter Como o mundo deve ser com as baliza do nosso sistema Me diz então o que da vida posso ter Eu tenho fé em Deus pra resolver qualquer problema Eu nasci pobre, mas não nasci otário Eu é que não caio no corpo do vigário Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada Chega com respeito na minha quebrada Tamo aí na atividade Tamo aí na atividade Tamo aí na atividade Me passa que vem do surf Me passa que vem do skate Me passa que vem do coração Passa que vem da mente Me passa que vem do surf Me passa que vem do skate Me passa que vem do coração Passa que vem da mente Eles são gente Mas não são gente como a gente, eles são gente Mas não são gente como a gente Meu estilo de vida liberta minha mente Eu sou completamente louco, mas eu louco consciente Eu sou completamente louco Eu sou completamente louco, mas eu sou completamente louco Eu sou completamente louco Mas eu sou completamente louco Eu sou completamente louco Eu sou completamente louco Eu estou moisturizado Eu viajei So much more aware I'm becoming this All I want to do Is be more like me And be less like you Can't you see that you're smothering me Holding too tightly Afraid to lose control Cause everything that you thought I would be Has fallen apart Right in front of you Every step that I take Is another mistake to you And every second I waste Is more than I can take I've become so numb I can't feel you there Become so tired So much more aware I'm becoming this All I want to do Is be more like me And be less like you And I know I may end up But I know you were just like me With someone disappointed in you I've become so numb I can't feel you there Become so tired So much more aware I'm becoming this All I want to do Is be more like me Is be more like me And be less like you I've become so numb I can't feel you there Tell me what you want me to be I've become so numb I can't feel you there Tell me what you want me to be I can't feel you there I can't feel you there